E durante a primeira semana de dezembro, acontece sempre a Semana de Design de Miami. Dessa vez, a gente vai ver um pouco mais do Design Miami, com muita gente bacana que passou por lá. Uma instalação com muito estilo. E a Design Miami traz obra dos cinco continentes. Essa feira, ela vai de marcas já consagradas, como é o caso da Fendi, Swarovski, até lançamentos, novos talentos. A oportunidade está aberta, que vem os artistas. E a Design Miami é um grande fórum global do design. Cada ano, traz os mais influentes colecionadores, galeristas, designers, curadores e críticos de todo mundo, para celebrar a cultura do design. E muitos negócios acabam sendo feitos, porque esses galeristas levam esse trabalho do mundo todo para o mundo todo. Muito business e tudo com muito estilo. E nesse pré-open, para imprensa e convidados, muita gente do Brasil esteve presente. E se tem uma pessoa que eu tenho muita admiração, que também tem um trabalho super bacana aqui em Miami, é a Steris Catan, da Ornari. Nós estamos aqui há 10 anos com a Ornari, no Design District. Conhecemos já os meandros das galerias, dos galpões de arte, das feiras, algumas que deram certo, outras não deram. Mas o Design Miami abriu praticamente junto com a Ornari. As duas coisas deram certo, você está vendo aqui, é muito lindo. E é uma feira de galerias de design, do mundo inteiro, muito bacana. E uma tem um estilo diferente da outra, todas valem a pena. Para visitar todas, levaria muito mais do que uma semana, então tem que aproveitar muito o tempo. As galerias fazem suas apresentações em private também. Os grandes colecionadores também vêm antes e fazem as suas recepções. E óbvio que todo mundo também quer fazer compras no meio do caminho. Então é uma disputa muito grande entre você ver arte ou você ver loja. A gente teve a oportunidade de conhecer uma casa feita pelo Design Jean Prouvé. Essa casa realmente se destacou pela reutilização de materiais e por ser uma novidade em agilidade na construção. A casa é uma casa desmontável. A adaptação dessa casa de Jean Prouvé é baseada na planta original, com adição de itens da nossa vida moderna. Mantendo esse conceito do design original, todos os componentes podem ser facilmente montados e desmontados no local. E a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco do Design Miami. E aí E aí E aí